Aí vocês seguem a gente, é? Sim! Aí a Xuxa que lute, né? Gente, tô aqui na festa do Matheus, né? Do meu sobrinho afilhado. Aí ele pediu pra mim colocar um futebol de sabão. Aí eu disse, ó, vou colocar um futebol de sabão. Aí o Tiago já tá tomando um, ó, papai, ó. A Xuxa que lute, né, Linha? A Xuxa que lute, né, Titi? Passei aqui. Eita, coisa linda. Bora fazer a nossa foto, bora? Bora! Tô muito sua fã. Eu também, eu sigo o senhor e também sigo o Cali e os Maia. Segue nós dois. Vocês também? Bora fazer uma docinha? Sim! Tão me chamando pra dançar isso. O brinque aqui já é meu priminho, ó. Oi, Yuri. A família grande é assim, vai brotando as crianças. Olha que coisa linda, Yuri. Eita, meu Deus. É meu priminho, minha gente, ó. Só dez meses, é ter fatia. Dez. Já caminha, viu? Já caminha? Já caminha. Já tô treinando aqui, já, ó. E Yuri? E Yuri, a vovó, chega pra dar vovó. O Yuri, a vovó, chega pra dar vovó. Eita, que fatinha. E Yuri, a vovó, vem pra dar vovó. Você gostou de mim? Oi, Yuri. Eu falei a primeira vez que eu peguei ele, não foi? E Yuri, a vovó, vem pra dar vovó. Eita, não quer não mais pra dar vovó, hein? Você vai botar a vovó, hein? Eita, que fatinha, não quer mais não. Bora, botar a vovó, bora. Menino. Eu vou levar pra casa. Gente, olha como é lindo o meu priminho, ó. E conheci ele hoje, ele já gostou de mim. E já viu, hein? E a vovó, nada. Sei que botar a vovó. Amei você também, já. Olha a vovó chamando. Gente, fecha família pra essa bagunça. Sei que a vovó, a vovó, bora botar a vovó. Deixa que a vovó, a vovó, a vovó. Eita, eita, menino. Não quer não, vai Yuri. Gente, quer dizer que vocês querem dançar com o tio Lucas, é? É. E eu não sei dançar, sei. Qual é a música que é pra dançar? Rafa. Como é essa? Rafa. Eita, menina, como é desenrolar. Vamos dançar essa então, fechou? Fechou. Gente, é o aniversariante, gente. Vamos contar parabéns pra ele, hein? Bora. Parabéns pra você. Peça da paredira. Muitas felicidades. Muitos anos de vida. Parabéns pra você. O quê? Peça da paredira. Animação, meu povo. Felizidade. Parabéns pra você. Parabéns pra você. Parabéns pra você. Tá vindo de vida. Viva o ato. Viva. Com quem será? Com quem será? Com quem será? O que o Deus vai causar? Vai defender, vai defender, vai defender se a Marina vai querer. Eu estudei lá a minha vida toda, sabia? Sabia. Já estudou lá? Ei, bora pra cá fazer. Cadê o Matheus? Ei, Matheus! Eita, que resenha, Marina. Que história da festa é essa, Marina? Na escola desde o primeiro ano, ela e ele. E você deixou da onde? No Fátima. Gente, as crianças quase me doidavam, agora eu vim correndo pra cá, vim tomar um banho, que já já vai, eu vou mostrar a festa do Matheus que tá acontecendo aqui no condomínio. E daí tem futebol de sabão, tem pula-pula, fizeram uma arrumação bem linda, o tema é futebol. E daí eu vou tomar banho, vou me arrumar pra ir lá, que essa roupa que eu tava não era nem a roupa da festa, eu passei pra passear com os cachorros, as crianças me viram, aí vieram tudo pra cima, aí eu já fiz a festa lá mesmo, vocês me conhecem. Me deu essa dia, mas não me deu dinheiro. A hora que a minha sogra chega na festa. Ê, já acabou! Minha gente, alguém avisa? Olha. É uma só, festa. Eita, já chega. Porque a minha família tá aqui nesse lado, ó. Tá separado. Cadê o menino? Aí já chega brigando. Aí já chega brigando. Eita, calma, calma. Minha fé, calma. Joga a fazenda na minha sogra, tá carregada hoje, tá repreendido. Olha aqui, aniversariante. Eita, não é esse nome. É nome, ele não. Não, ela só... Ó, quem comprou esse presente foi eu. Foi eu que comprei esse. Esse é o bom forte. Dá um beijo. Não vem, não, é? Vai dar um beijo na mar... Ô, você tá vendo? Eu tô escuro. Eita. Gente, a bala já chega fechando na minha família, vê assim. Nove minutos, por mês, se não quer, você manda a sua mãe trocar. Ó, mas não é minha camisa, nem é do Carlinho, não, que você tá dando, né? E da última vez que deu uma camisa pro Babau, meu irmão, ela pegou uma camisa minha, e rolou no papel de presente e deu pro Babau. Ei, veja se não é a camisa do tio Lucas e do tio Carlinhos, viu? Que ela faz isso, ela embrulha. Leilani, da última vez, ela pegou um presente da Fatinha. A gente separou um monte de roupa pra dar aí o Carlinhos. Ela separou as roupas que ia dar na vila, tirou uma camisa, botou numa embalagem de presente e deu pro Babau, acredita? O povo todo mandando a camisa do Babau, a camisa que tava na doação. A camisa que eu dei pra doação, ela deu do presente pro Babau. Ó, a senhora não pegou a camisa de doação não, né? Camisa minha pra dar pro meu sobrinho. Comprou mesmo? Ó, eu não sei não. Ela chega no meu guarda-roupa, pega as camisas, aí finge que vai botar no presente e enrola. Eu comprei na loja, já que faz o cabelo. Ó, eu quero só ver. Gente, a gatuxa chegou, foi tarde. Mas se veio com o presente, eu amei. O Matheus. O povo chega aqui, o Matheus pega primeiro o presente, aí depois tem que dar um abraço. Tá ali, chama. Deixa aqui o presente, vai chamar ele, senão vai se arrepender. Essa história dizia assim, depois eu dou o presente, já ouvi umas quatro que chegou aqui, depois eu dou o presente. Depois eu trago. Depois eu trago a lembrancinha. Não trago mais nunca. Depois, amanhã eu trago. Deixa aqui a lembrancinha do meu sobrinho, chegue. Essa história depois eu trago. Não, esquece. Gente, eu tô falando aqui que o fluxo quando a minha família chegou aqui no condomínio aumentou as festas. Antes era uma festa por mês, e hoje? Uma por dia, três por dia, parabéns, viu? Não. Olha pra aqui, olha. A família toda... Olha pra aqui. Como é que pode, hein? Pra aqui. Gente, aquelas fases no condomínio, olha. Condomínio cheio, olha. A tia chegou para o condomínio. Olha, a tia tá ali, olha. Eu trouxe a minha tia e trouxe a família toda para o condomínio. Babau, eu não quero receber reclamação do condomínio, porque esse condomínio nunca viu tanta festa na vida. Depois que nossa família chegou aqui, é só festa. Ô, tia. Tem festa até da família agora. Me tire uma dúvida, benção. Tanto da festa é essa desse condomínio todo dia com a senhora, benção. Amigo, a comida é de balanço. Quem ama a matéria. Quem ama... Amanhã tem outra que eu já fiquei sabendo a festa da piscina. Sempre dizia só uma cervejinha. Olha a cervejinha que tá rolando aqui. Não, e é só um bolinho. Eu fiquei sabendo hoje. Bolinho? Era só um bolinho, olha. E gente ali, gente aqui, aqui, em todo lugar, olha. Todo lugar é gente aqui. Minha prima, minha prima. Eu não quero receber a notificação do condomínio amanhã, não. Esse bolinho gerou pouco menos do que a Ucrânia e a Rússia em terra. Não, olha. E as festas do Mateus, das crianças, né? Não, é uma criança. E eu sabendo que o Mateus já tava lá. Não, agora foi o pai. É, agora foi a festa dos pais. Não foi minha diva. Bé, bé, soma aí sua cervejinha, viu? Eita, o pai tá aprumado. Meu pai. Eita. Meu Deus do céu. Vai pra ali, vai pra onde? Minha gente tá chegando. Ela não era só uma cervejinha. Meu pai. Dez caixas, eu sei lá dela. Dez caixas? Dez. Mais dez. Deve pra ter de jeito, ela tá em frente. Tchau, Matissi. Não vale não dormir, viu? Tá bom, outro. Tchau, Matissi. Gente, a festa tá rolando ainda. Aí veio eu. E a voz do Maxwell. O que é que a gente tá fazendo? Gente, a gente tá roubando goiaba. Aqui no condomínio. Eu vi duas. Eu disse, Maxwell. Essa tá verde, meu divo. Eu disse, Maxwell, olha que é goiaba aqui. Vamos pegar, gente. Eu amo goiaba verde, assim. Vocês gostam? E aí é a hora que a gente tá pegando goiaba aqui no condomínio. A gente já pelou aquele pé. Ali do goiaba. Agora a gente tá aqui pegando eixos. Eu amo. A brincadeira pegou quantas? Rapaz, peguei só um. Ei, rapaz, vem daí. Você tá tão bonito. Ei, pô. Eu fui revelar o seu segredo. Você me viu ali sozinho, não foi? Catando. Você tava sozinho ali. Eu tava ali sozinho aí. Eu pulando pra pegando. Aí o Maxwell disse, o que é que o lugar tá fazendo ali? Aí o Maxwell disse, amigo, tá roubando. Aí a gente na bititinga, quando a gente via um pé de manga, um pé de jaca, a gente corria. Se fosse do vizinho, então, era melhor quando era dos outros, que a gente subia num pé pra pegar. Misericórdia. Aí eu tava passeando com os cachorros. Aí, pra variar, Valentina, que dá mais trabalho, tá vendo meu tio. Meu tio trazendo a Valentina. Ei, Clebinho, vem, rapaz. A gente já passeou. A gente tava passeando com eles aqui no condomínio, brincando. E aí a Valentina não queria vir. Aí meu tio tá trazendo ela. A Valentina causa, viu? Olha, Clebinho, o carro aqui se vem assim, brincando. Sai da guarda das festas, foi também? Sai da guarda das festas, não foi? Eu não sei que festa de criança é essa aqui até agora. Ei, bora entrar agora. Valeu, tio, tchau. Herói. Bora, entra. Tô aqui com a minha sogra. Ela tá tirando os cocos pra mim, que eu amo o coco, minha gente. Já tomei água de coco. E agora tô comendo o coco. Vou levar pra casa. Ei. Olha a doida. Vou levar pra casa, viu? Seu vigílio, hoje o dia foi tão puxado. Que eu não sei a última vez que eu tive dor de cabeça. Eu vim ter dor de cabeça hoje. Você acredita? Não, juro a vocês. Vocês não acharam não o dia de hoje também? Vou tomar agora. O senhor tem aí? Me dá aí, por favor, meu melhor. Deixa o dia da votação, assim. Eu e o Preitinho fomos votar juntos. E a gente achou, assim, o clima, né? Tava todo mundo tenso. Todo mundo, sabe? Com a energia, assim. Eu quase levava alfazema pra jogar no povo. Tinha muita gente carregadinha na hora de votar também. Mas aí, ó. Vamos simbora. Vamos pra cima. Seja o que Deus quiser. Mas hoje foi um dia, assim. Uma energia meia caótica. Não acharam não. Até porque é um dia muito decisivo. Importante pro nosso Brasil, né? Vocês sentiram que hoje o dia foi meio tenso? Tanto é que acabou, agora tudo eu fiquei tenso. Vocês estão assim também? O que é que vocês estão sentindo? Sem falar que eu fui votar, eu parecia o político, né? Depois eu lembrei que eu não era político. Menino, remédio! Moleque, calma. Era eu falando com o povo, abraçando, beijando. Daquele jeitinho que vocês já me conhecem, né? E agora eu tô acabado. Tô acabado. Seu vigílio, esqueci de tomar remédio. E agora eu tô acabado. Parece que eu levei uma pizza. Cansado. Eu acho que isso é energia, não é não? É, Maria Bari. Como é que vocês estão se sentindo? Ui! Que susto. Olha, bonitinha a minha sogra. Misericórdia. Tá parecendo o Chitãozinho Chororó. Eu vim atrás. Atrás de quem? Do Sérão. Não é sério. Amigão. Não, é sério. Eu trouxe uns 30 já. Eu tô dando pro pessoal aqui. A ideia. Já dei pra Lili, pra Graciele. Eu sou melhor, meu amor. Tenho que pegar o meu. O pretinho tá usando também já. Dona Maria, minha sogra. Amiga, faltava você usar ele. Olha. E eu só tenho dos carros, meu amor. Sim, 14 dias. Você usa ele. A sua pele continua sendo a mesma. Eu devolvo aí o negócio pra você. Sério? Eu vou lançar ele agora em novembro, amiga. Ele clareia. Você tem mancha no rosto? Mulher, o que macho tem nesse rosto? Amiga, hidrata, clareia a pele, limpa, uniformiza. Amiga, é babado esse cérebro, viu? Use ele. Vou. Você vai me dizer... Só um? Não, mulher. Pera aí. Vai levar 10 cérebro, é? Use. Vai render muito isso aí. Mais de um mês. Amigo, eu já coloquei. Funciona mesmo. Ó, mas deixa eu mostrar. Como é que você usa o cérebro? Nunca nem usei, barulho. Vai usar agora, amiga? Gostou do cheiro? Não, não é assim, não. Você não pode passar logo no rosto. Vai fazer o seguinte, ó. Tá vendo aqui? Sim. Eu pressionei e peguei aqui. Cadê a mãozinha? Não. Você tem que botar na... Aqui não. Na palma da mão não. É aqui em cima, ó. Colocou aqui em cima. Aí espalha. E agora você começa a espalhar no seu rosto. Amiga, eu quero que você use todos os dias, antes de você dormir. Pra sua pele ficar mais bonita. Você vai ficar mais gata do que você já tá. Não, eu tenho certeza que você vai ficar... Ó, o meu cérebro é o seguinte, as mulheres que usam muito maquiagem, elas não vão precisar usar maquiagem só usando o meu cérebro, porque a pele vai ficar linda, hidratada, não dá espinha. Amiga, tem que espalhar bem, viu, minha diva? Não é pra botar assim, não. Você espalha bem. Todo dia você usando. Em 15 dias você vai ver a diferença, tá bom? Vou, vou. Gente, o cheiro é uma delícia. Gostou do cheiro? Parece perfume, né, amiga? Amor, amei. Gente, lembrando que o meu cérebro é para todos os tipos de pele. Pele, entendeu? A Deia tá com maquiagem. Quando eu chegar em casa... Oi? Até pele de crocodilo serve, Pinho. A Deia vai chegar em casa. Meu filho também vai cuidar da pele, viu? Porque ele fica reclamando que a minha pele é linda. Ele não usa nada, né, Pinho? Preto. Eu não tô usando o meu cérebro todo dia. Eu não tô usando o meu cérebro todo dia. Eu não tô usando todo dia, meu cérebro, Pinho. Todo dia. Eu cuido muito da minha pele. Ó, amiga, então eu vou tirar uma foto sua antes e depois. Pra gente ver a diferença em 15 dias. Esse é seu já. Ainda falta esse daqui, gente. Lembrando que próximo mês vocês já vão ver eles com a embalagem, com o nome. Que eu ainda não disse como é o nome do nosso cérebro. Então esse daqui ainda vou dar. Que eu tô fazendo o teste agora do antes e depois. Pra vocês verem que o negócio funciona e é babado. Melhor cérebro da vida. Essa semana é a semana de resolver todos os débitos que eu tenho com vocês. Com... Faltam os 5 mil. Pra mim... Do esporte da sorte, lembra? Vou fazer essa semana assim que eu fizer o negócio do esporte da sorte. Deixa eu ver mais. A lipo e a silicone com o Dr. Ricardo. Que já vai completar um ano da minha lipo. Agora em outubro. Dia 26 de outubro. E também o dentista. A pessoa que vai ganhar dentes novos. A pessoa que vai ganhar dentes novos. A pessoa que vai ganhar dentes novos.